Você jamais pensou em encontrar Um tipo tão estranho assim Você jamais ousou imaginar Que fosse se livrar de mim Então por que será que eu tenho que lidar Com tanta incompreensão? Então por que será que eu só penso em pedir Um pouco mais do seu beijão? Baby, o que será de mim? Baby, acho que é o meu fim A vida inteira eu pensei em guardar Uma reserva de emoções A vida inteira eu pensei em queimar Uma floresta de razões Então por que será que eu me vejo assim Sozinho com minha solidão? Então por que será que eu tenho que rezar Pra algum Deus me estender Baby, o que será de mim? Baby, acho que é o meu fim A vida inteira eu pensei em guardar Uma reserva de emoções A vida inteira eu pensei em queimar Uma floresta de razões Então por que será que eu me vejo assim Sozinho com minha solidão? Então por que será que eu tenho que rezar Pra algum Deus me estender Baby, o que será de mim? Baby, acho que é o meu fim Baby, o que será de mim? Baby, acho que é o meu fim Baby, o que será? Transcrição e Legendas Pedro Negri